Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, em 2013 o Governo aumentou brutalmente a carga fiscal que incide sobre os rendimentos do trabalho, levando a que, em apenas um ano, a receita do IRS tivesse aumentado mais 3.200 milhões de euros. A questão central na reforma do IRS devia ser, obrigatoriamente, a reversão da injustiça, da injusta e crescente carga fiscal que recai sobre os trabalhadores, sobre os reformados, sobre as famílias. Mas a intenção do Governo foi, desde o início, a transformar em definitivo aquilo que, em 2013, havia anunciado como provisório. Todas as voltas e reviravoltas do Governo sobre esta matéria tiveram como único objetivo desviar as atenções desta questão central. A reforma do IRS que os trabalhadores e o povo exigem passa, obrigatoriamente, pela reversão do brutal aumento da carga fiscal imposto pela maioria PST e CDS. Por isso, o PCP avoca para plenário as suas propostas que visam reverter esse brutal aumento do IRS concretizado em 2013. Propomos o aumento do número de escalões do IRS, reforçando a progressividade deste imposto. Propomos a diminuição significativa da taxa do IRS nos escalões de rendimento mais baixos e intermédios. Propomos a eliminação imediata da sobretaixa extraordinária. Estas propostas do PCP traduzem-se num alívio efetivo da carga fiscal que recai sobre os trabalhadores e o povo, cerca de 4.250 milhões de euros. A correspondente redução de receita fiscal poderia ser compensada com uma tributação mais adequada do grande capital por via de um imposto sobre transações financeiras e de um imposto sobre património mobiliário que renderiam aos cofres do Estado mais 100 mil e 100 milhões de euros. O PCP avoca ainda uma outra proposta. Uma cláusula de salvaguarda permite aos contribuintes optar entre liquidar o IRS de acordo com as normas da designada reforma do IRS ou então liquidar o imposto de acordo com as normas vigentes em 2012, ano imediatamente anterior ao assalto fiscal do Governo aos rendimentos de trabalho. O Governo tem repetido, vezes sem conta, que o aumento da receita fiscal em sede IRS se deve ao crescimento económico e ao combate à fraude e evasão fiscais. Se assim fosse, a aprovação da cláusula de salvaguarda proposta pelo PCP não implicaria uma redução de receita fiscal. A rejeição desta proposta pela maioria PSD-CDS representará uma inequívoca confissão de que seu objetivo é a manutenção da injusta e crescente carga fiscal que recai sobre os trabalhadores e o povo. Disse.